Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Terme fez agora há pouco um discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. E nós vamos então até Nova Iorque falar ao vivo com a repórter Paola Diorti. Paola? Olá, bom dia Carolina. Eu falo direto aqui da sala onde estão os jornalistas, no prédio sede da Organização das Nações Unidas, justamente ao lado de onde fica a Assembleia Geral, onde o presidente Michel Temer discursou agora há pouco. Nesse discurso ele destacou alguns temas centrais para a agenda internacional, entre eles direitos humanos, meio ambiente, desenvolvimento e paz e segurança. Paz e segurança, por exemplo, o presidente mencionou o programa nuclear da Coreia do Norte, ele condenou esse programa e também falou sobre o tratado para a proibição de armas nucleares, que será ratificado amanhã pelo Brasil, esse tratado que foi proposto pelo Brasil e que precisa da ratificação de pelo menos 50 países para entrar em vigor. Ele também mencionou questões de meio ambiente, como por exemplo a diminuição do desmatamento na Amazônia e também questões de desenvolvimento. O presidente também falou sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos ver um trecho do discurso. Neste momento da história, de tão marcados traços, de incerteza e instabilidade, necessitamos de mais diplomacia e negociação, nunca menos. De mais multilateralismo e diálogo, nunca menos. Certamente necessitamos de mais ONU e de uma ONU que tenha cada vez mais legitimidade e eficácia. Não por outra razão, sustentamos ao lado de tantos outros países o imperativo de reformar as Nações Unidas. É particularmente necessário ampliar o Conselho de Segurança para ajustá-lo às realidades do século XXI. E você acompanha mais da agenda do presidente Michel Temer em Nova Iorque em nossos boletins e também na nossa programação. Abandonar o papel e abraçar a tecnologia, o Ministério da Saúde vem trabalhando para informatizar unidades básicas de saúde e prontuários, gerando assim economia de tempo e dinheiro público. O ministro Ricardo Barros falou sobre essas ações em um congresso internacional sobre o uso da tecnologia da informação na atenção à saúde, realizado em São Paulo. A tecnologia é usada como instrumento para melhorar a eficiência do atendimento à população na saúde pública. Informatizar todas as unidades básicas de saúde e os prontuários dos pacientes do SUS é um dos principais projetos da atual gestão do Ministério da Saúde. Dos 43 mil postos de saúde do país, cerca de 16 mil já estão conectados à plataforma DigiSUS e os outros 27 mil deverão ser interligados até o fim de 2018. Esta foi uma das iniciativas apresentadas pelo ministro Ricardo Barros na abertura de um congresso internacional sobre o uso da tecnologia da informação na atenção à saúde. O processo está encaminhando com consulta pública já feita, devemos credenciar centenas de empresas para que as prefeituras escolham entre essas empresas qual delas quer que atue no seu município. Nós pagaremos uma mensalidade para que esta informação nos seja fornecida e com isso garantiremos a funcionalidade do sistema para que ele não sofra interrupções. Para a presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, o trabalho do Ministério mostra o empenho do governo federal em modernizar a gestão de recursos e melhorar o atendimento à população. A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde vê com muito bons olhos todas essas iniciativas de informatização e de colocar uma saúde digital, de modo que eu possa conectar todas as pontas e para ter informação, não só para o bem do paciente, como também para o controle, monitoração, avaliação e gestão. A informatização de todas as unidades básicas de saúde do país vai atender 82 milhões e meio de pacientes do SUS que já podem acessar as informações sobre serviços, consultas e exames realizados por eles por meio do aplicativo eSUS, que pode ser baixado gratuitamente em tablets e smartphones. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, um investimento que vale a pena não só pela agilidade, mas também pela economia de recursos. Nós estimamos um bilhão e meio de investimentos por ano na informatização com 20 bilhões de economia anual pela organização e pela não repetição de exames, consultas e entrega de medicamentos. Economia que possibilita ao Ministério da Saúde ampliar os repasses de recursos para atenção básica e também atendimentos de média e alta complexidades, como os 12 milhões de reais anunciados para o município de São José dos Campos durante visita do ministro Ricardo Barros à cidade. Liberamos lá mais um milhão de reais por mês, 12 milhões de reais por mês, para o teto de média e alta complexidade da cidade, na medida em que ele já está produzindo mais do que isso para o sistema. A primavera começa com mais um atrativo além das flores. O Instituto Brasileiro de Museus reservou para o começo da nova estação uma temporada de eventos, que deve aumentar o público nos museus e fortalecer os laços entre arte e sociedade. Essa primavera cultural vai até domingo em mais de 900 instituições em todo o país. Espaços de memórias, registros e referências onde se aprende, descobre, conhece e reconhece. No universo da cultura, os museus assumem várias funções. São mais de 3.700 instituições mapeadas pelo Brasil, em diferentes áreas e com propostas diversas, como esta aqui em Brasília, que conta um pouco da evolução das relações de trabalho no país. E nessa semana, os museus estão em destaque. A 11ª edição da Primavera dos Museus tem cerca de 2.500 atividades programadas em mais de 900 instituições do país ao longo dessa semana. A ideia dessa temporada de eventos, que acontece todos os anos, é chamar a atenção para o papel dos museus na sociedade e atrair um público maior para esses locais. A Primavera, ela vem colocar esse lado social, essa função social dos museus à tona, divulgando-os, reforçando a sua relação com a sociedade, com uma instituição que está próxima, que dialoga diretamente com o seu público. São exposições, espetáculos, saraus, palestras, exibições de filmes e outras atividades, que acontecem em mais de 400 cidades do país até o próximo domingo, dia 24. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília participa com a Mostra de Sismologia. Com visitas guiadas, conta um pouco da história e de como são registrados os terremotos e outros movimentos na Terra. Depois a gente vai para essa parte aqui, que tem várias maquetes. Aqui tem uma muito interessante, que a gente mostra para as crianças de uma forma mais simples, que seria um terremoto. Mostrando como é que é a movimentação dinâmica da Terra, como é que ela se movimenta, explicando qual é o princípio básico da sismologia, de tremores. E também temos equipamentos que foram da época que começaram a fazer o monitoramento sísmico, tanto a parte histórica como a parte atual. E o convite, que é feito pelo pessoal aqui do Observatório, pode se estender para outros museus. Venham conhecer o Museu de Sismologia aqui, mais conhecido como Mostra Sismológica, do Observatório Sismológico da UNB. E nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho